Oi, minhas arteiras e arteiros, tudo bom? Meu nome é Natália, aqui da Ateliê Natal Armelim, e hoje eu vou ensinar a vocês fazer... Fazer não, né? Eu vou ensinar a vocês franzir, ó, os tecidos diretamente da sua máquina, tá? Sem usar, sem trocar o pezinho calcador com o pezinho que você usa pra costurar reto, você vai conseguir franzir. Vou mostrar de pertinho, ó. Vai ficar um franzido super bem distribuído, muito bonito, bem fácil e rápido de você fazer, só regulando a sua máquina. Mas algumas dicas eu preciso dar pra vocês antes, dependendo do tecido, a máquina não consegue franzir sem um pezinho de franzir, tá? A maioria dos tecidos franzem. Tricoline, esse daqui é um tricoline um pouco mais grosso, então ele franza um pouco menos, mas já ajuda, né, gente? A gente pode vir puxando agora esse franzido até ficar do tamanho que eu quero. O crepe, o tule, o organza, eles franzem muito mais, tá? Você tem que abrir bem a hora que você termina, porque realmente é uma coisa que é mais fina, né? Agora tem tecidos que não franzem, por exemplo, o linho é muito grosso, a máquina não consegue franzir. Esses tecidos bem mais grossos não vai franzir, tá? Então, pode ajudar você, né, porque daí você só vai puxando, mas não franze. Então, meninas, aqui, ó, minha tensão está no nove e o meu ponto reto está no máximo, ó. As duas estão no máximo, tá? Esse daqui ele tá franzindo bem, ó, já comecei aqui. Outra coisa, não deu retrocesso. Aqui eu até deixei, ó, um tantinho de linha, mas lá no final você vai puxar bastante linha, porque se você precisar abrir o franzido, você precisa ter pra onde ir, tá? Não ter retrocesso nem no começo e nem no final. O ideal é que você puxe um pouco de linha antes de começar, aqui eu acabo sempre esquecendo, mas não tem problema. Ó, tá vendo que ele tá franzindo bem? Tá? Vou deixar vocês bem aqui pra vocês verem. Ó, gente, agora dá pra ver bem. Ó, esse daqui ele franziu, só que ele não franziu tanto, mesmo estando com a regulagem no máximo. Então, pode ser que esse tecido ele seja um pouco mais grosso, tá? Ele é tricoline, mas ele é um pouco mais grosso. Tem tricoline que franzi muito mais que isso, tá? E aí, como eu falei pra vocês, vai depender do seu tecido mesmo. Bom, meninas, franzi, ó. Esse daqui é um tricoline um pouco mais grosso, como eu falei pra vocês no início, então ele não franzi tanto. Porém, já ajuda muito, porque daí você pega a linha de baixo, preferencialmente a linha de baixo, tá? Porque a linha de baixo, ela é mais solta, então é mais fácil, ó, de você passar o franzido pro lado. Então, eu posso ir abrindo ele, aliás, fechando. E se você usou um tecido mais fino e ele franziu muito, você pode ir abrindo ele com calma, pra não estourar a linha. Porém, pra abrir, você precisa de linha, ó. Então, mesmo que eu sei que eu vou ter que fechar, eu pego uma linha um pouco maior, que é pra não faltar linha. É melhor sobrar do que faltar, né? Agora, eu vou tá passando outro franzido aqui, na verdade, embaixo. Porque eu tô gostando de usar dois franzidos, que ele fica mais franzido, sabe? Mais bonitinho o franzido. Então, eu vou passar esse outro franzido. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau. 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 Tchau.